Atenção a você de toda a região, um falso policial civil foi preso em Bom Despacho. Ele aplicou golpes em Bom Despacho e em várias cidades de Minas Gerais. Confere aí. Fernando Carlos Fonseca, de 44 anos, foi preso em flagrante por estelionato. Segundo a polícia, ele é suspeito de se passar por policial civil para aplicar golpes. As investigações começaram há três meses, quando pessoas procuraram a delegacia para buscar cargas que tinham comprado. Neste áudio, Fernando se passa por Paulinho da Civil e negocia uma carga de MDF com o empresário. Beleza? É o Paulinho da Civil que está falando. De quem? Paulinho, detetive da Civil. Ah, certo. Deixa eu te perguntar o seu negócio. Você está mexendo com o mostro planejado ainda, não está? A vida inteira, meu filho. Não tem jeito, não. Nós aprendemos um caminhão clonado, sexta-feira. Sim. E a doutora da Fulgicarga tem que ir para levar ele, certo? Para Belo Horizonte. Sim. Aí sobrou aqui a chapa. Deixa eu te falar aqui, são 250 chapas. Nu. Se eu te fazer um preço bom, você não fica com elas, não? Ficar eu fico aí. Deus me deu o dinheiro para pagar. Eu vou só conversar com a doutora aqui agora, perguntar quanto que ela quer nisso. Certo. Aí eu vou te dar o número dela, que aí você manda um comprovante aqui para mim. Está ok. Vou passar. Ele, através do buscador Google, ele fazia as pesquisas, descobria a atividade exercida pelo empresário ou comerciante. E, a partir daí, eu se identificava como policial civil e depois fazia contato com o WhatsApp e falava que tinha uma carga prendida e fazia proposta. Segundo a polícia, Fernando estava em um quarto de hotel em Lagoa Santa, aplicando mais um golpe quando foi preso. Você se passava por policial civil para aplicar golpe? Eu falava que era. Como é que você falava com as pessoas? Não, eu falava que era civil que tinha uma carga para vender. Você aprendeu onde? Como é? Quem que te ensinou isso? Não, eu aprendi com um cara que tirava comigo na mesma cela. Você aprendeu no presídio? Isso aí. De acordo com a polícia civil, Fernando é suspeito de fazer pelo menos 34 vítimas em 24 cidades do interior de Minas Gerais. Até o momento, o prejuízo contabilizado é de 60 mil reais, mas o delegado acredita que esse montante possa passar dos 100 mil reais, já que foram identificadas vítimas que caíram no golpe há mais de 10 anos. Pelo contexto que se apresenta, a gente acredita que essas dezenas de crimes cometidos vão ser muito maiores, assim como a verificação do prejuízo que ele aplicou por todo o estado de Minas Gerais. A polícia ressalta que as pessoas devem ficar atentas para não cair neste tipo de golpe. A polícia civil não entra em contato com comerciantes, empresários, oferecendo produtos. A polícia civil trabalha com atividade de polícia judiciária apurando crimes. Se você, comerciante, empresário, receber alguma ligação de alguém se identificando como policial, procure a unidade de sua cidade, procure saber da veracidade daquelas informações, que você pode estar sendo vítima de algum tipo de golpe. Ainda de acordo com o delegado, Fernando tem uma ficha criminal extensa, com mais de 30 páginas. Além do estelionato, o suspeito deve responder por falsificação de documentos. Constatamos também que no pedido formulado pela defesa do investigado, a defesa junta um documento apresentado por Fernando, em que ele faz uma declaração inverítica, uma declaração falsa de um emprego. Segundo ele, trabalharia numa empresa de segurança, encarregada de instalação e manutenção de cofres e portas giratórias. Nós levantamos informação junto ao proprietário da empresa e constatamos que todos os servidores da empresa são registrados e ele nunca constou como servidor dessa empresa. E pior, nesse documento tem o reconhecimento da firma, da assinatura do empregador e do investigado Fernando. O negócio estava ruim para mim, eu não sei roubar, senhor. Você entendeu? Eu não vendo droga, eu não sou traficante. Eu não sei roubar. Mas estelionato não é uma forma de roubo? Não, claro. Fernando se diz arrependido de cometer os crimes. Eu peço desculpa, né? Tem que pedir desculpa. Ele lesiona não só as vítimas dos prejuízos patrimoniais, mas lesiona também a lisura, a imagem da polícia frente à sociedade mineira. A vida está difícil. Aí eu vou cometer crime. Aprendeu onde? Dentro do presídio. Por isso que a gente fala que muitas vezes cadeia é escola para criminoso. Nada justifica, né, gente? A vida é difícil para 99% da população brasileira. Para todo mundo. Todo mundo um dia passa um perrengue, passa uma dificuldade, mas isso não é justificativa. E muitas dessas pessoas que caíram no golpe estavam vislumbrando também uma vantagem. A polícia civil só vai vender alguma coisa por meio de um leilão oficial, onde tem um edital, onde é publicado, onde é dada publicidade a tudo isso, como a gente fala, às vezes, leilões de carros que são apreendidos. Só dessa forma. De outra forma, se alguém de polícia entrar em contato com você, querer vender uma mercadoria dessa forma, essa pessoa também estaria cometendo um crime, da mesma forma que quem vai adquirir essa mercadoria também estará cometendo um crime.